Celebridades se uniram para chamar a atenção para os incêndios que destroem o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O ator Matheus Solano publicou um vídeo explicando a necessidade de ajudar os brigadistas que tentam evitar que o fogo se espalhe na Chapada. E vamos tentar ajudar a população que está se esforçando. O ator Reinaldo Giannichini também pediu ajuda. Somente todos unidos nós poderemos salvar essa área de proteção ambiental. Os incêndios começaram há duas semanas por ação criminosa e todos os dias novos focos de chamas surgem. A atriz Letícia Spiller fez um apelo para salvar os animais afetados. Já o modelo Jesus Luz lembrou o quanto já foi destruído. Já foram atingidos o equivalente a 45 mil campos de futebol. Não é brincadeira. E assim, toda ajuda é bem-vinda. Que loucura, né? Que triste isso. E a atriz Bruna Marquezine e a cantora Manu Gavazzi curtem Nova Iorque juntinhas. Olha só. Bruna Marquezine aproveitou uns dias de folga para encontrar amigos em Nova Iorque. Ela e a cantora Manu Gavazzi postaram alguns vídeos e publicaram fotos visitando pontos turísticos. Os fãs amaram ver as duas juntas e as imagens receberam muitas curtidas. Em agosto, elas visitaram a Grécia. A modelo Bárbara Evans é musa do novo clipe de Zeneto e Cristiano. A dupla sertaneja publicou os bastidores do vídeo da música Amigo Taxista. A gravação aconteceu em Goiânia. Bárbara Evans mostrou uma foto com Zeneto e Cristiano. Cheia de expectativa com o lançamento, que ainda não tem data, postou uma imagem com o figurino escolhido. Marrone, da dupla Bruna Marrone, também vai participar do clipe. E Paris nunca mais foi a mesma, depois que os craques Neymar e Daniel Alves se juntaram. Olha só esse flagrante que o Neymar fez do amigo. Daniel Alves se empolgou no teto solar do carro, a caminho do trabalho. O vídeo foi postado por Neymar e republicado pelo lateral do Paris Saint-Germain. Aliás, Daniel Alves tem divertido os fãs com as postagens animadas, sempre cheio de estilo. Ele também mostrou algumas tentativas de se tornar cantor. Nessa semana, Daniel Alves já tinha sido destaque na imprensa ao escolher um figurino nada convencional para a premiação dos melhores do futebol. Daniel Alves, gente, é a melhor pessoa. Ele é muito engraçado. Agora, por muito tempo, Justin Bieber e a Selena Gomez formaram um casal queridinho dos fãs. Todo mundo torcia sempre por eles. E foram muitas idas e vindas e agora o cantor foi visto na casa da ex-namorada. Será que tem reconciliação aí, gente? Vamos ver. O namoro de Justin Bieber e Selena Gomez acabou em 2014. Para os fãs, parecia a página virada. Selena namora o cantor The Weeknd desde o começo do ano. Mas fotos publicadas em um site americano deixaram os seguidores alvoroçados. Nas imagens, Selena caminha até a casa dela, em Los Angeles. Poucos minutos depois, o carro de Justin Bieber aparece no mesmo lugar. Será que houve uma recaída? Segundo a imprensa internacional, não. Foi apenas uma reunião com vários amigos. E o namorado dela, embora não estivesse presente, sabia que Justin faria essa visita. Até hoje, muitos fãs ainda torcem pela volta do casal. Mas parece que não foi dessa vez. Em plena turnê no Brasil, um cantor americano, cobiçado pelas mulheres, comemorou um ano longe do alcoolismo. John Mayer lembrou de quando resolveu permanecer sóbrio em uma rede social. Ele escreveu que há um ano decidiu dar um tempo na bebida e foi como o retorno de um investimento. O galã, que já namorou Jennifer Aniston, Katy Perry e Taylor Swift, também já lutou contra o câncer na garganta em 2011. Agora, cheio de energia, tem feito uma turnê pelo Brasil. No último show em Porto Alegre, ele postou que ninguém canta como o Brasil. Ele se apresenta sexta-feira no Rio de Janeiro. Que bom, né? E a gente fica aí torcendo por ele. E quatro anos depois da morte do astro de Velozes e Furiosos, o caso ganhou um novo capítulo. Agora, a filha dele vai receber uma indenização. Paul Walker morreu em 2013, aos 40 anos, no auge da carreira, deixando o sétimo filme de Velozes e Furiosos incompleto. O ator estava no banco do passageiro do melhor amigo, em um carro esportivo. Depois de uma longa batalha judicial, a filha do ator chegou a um acordo com a fabricante do carro, a Porsche. A família do ator alegava que a empresa sabia das falhas do modelo Carreira GT. E segundo o processo, Paul Walker poderia estar vivo se os equipamentos de segurança estivessem instalados. Os termos e valores do acordo são confidenciais.